...tipo de poluição, certo? De degradação, certo? Para que as futuras gerações possam se beneficiar desse mundo, tá? Assim como nós estamos beneficiando agora, expirando um ar 100% do mundo, 100% do riso. Então, eu chamo a atenção dos autoridades competentes, a nível nacional, governamentais, como o Ministério do Meio Ambiente, o ICMB, o Instituto Brasileiro da Chico Mesa e Universidade, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que vigia permanente esse bioma, para que ele fique sempre livre de todo o palco ativo de poluição. E a nível internacional, vamos acelerar governamentais como o Olimpície, governamentais ligadas às agências da ONU, ligadas ao meio ambiente, vinculadas ao meio ambiente também, ou às agências permanentes de segurança da ONU, para que eles possam vigiar permanentemente esse bioma, para que esse bioma fique livre de todo o palco ativo de poluição. Isso aqui não é responsabilidade apenas de nós aqui da Amazônia, nós aqui do Brasil, da América Latina, em todos os continentes, da Ásia, Europa, África, que seria a ser por diante. E a ONU também tem o dever, a obrigação, de vigiar esse bioma, exatamente para a preservação das suas gerações. Eu, particularmente, sou a favor do extermínio total de energia provida através de combustíveis fósseis, que sejam substituídas por energias renováveis, energias que não afetem e prejudicam o meio ambiente, causando aquecimento global e características do efeito estufa, energias a nível de fotoeletricidade, fotovoltaicas e assim por diante, que possam substituir as energias providas dos hidrocarbunidos, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor e as futuras gerações possam também ter uma vida melhor, e de um mundo melhor para que sejam substituídas permanentemente as energias adivindas de combustíveis fósseis, de hidrocarbonetos, por energias renováveis, como as fotovoltaicas, energias elétricas, hidrelétricas e assim por diante. Certo, pessoal? Então, isso é muito importante para que nosso planeta fique sempre preservado e que as futuras gerações possam usufruir de bem-estar, assim como nós usufruímos. É uma maravilha muito grande, é uma privilégia muito grande, tanto meu aqui como de vocês, eu, pessoalmente, vocês que estão visualizando esse vídeo agora, de observar o mais exuberante bioma natural do planeta. Certo? Então, é realmente muito lindo, a gente dá vontade de ver, de não parar mais de observar, certo? É belíssimo o bioma desse, certo? E é superimportante a conservação do mesmo, né? Porque a importância do mesmo para a segurança da vida do planeta é incomensurável, né? Visto que ele, principalmente a floresta, que oferece todo o oxigênio que a gente precisa para respirar. A grande parte do oxigênio que circula em todo o planeta advém aqui na floresta amazônica. Não é à toa que a floresta amazônica é considerada o pulmão do mundo, né? E esse ambiente é um ambiente que está livre de poluição, preservada. Uma prova disso é que ela encalenta uma pequena embarcação que a gente vê na parte mais profunda aqui da Bahia, onde é que eles procuram a profundidade para pescar peixe no tamanho maior. Então, se eles estão ali pescando, tem peixe. Se tem peixe é porque esse ambiente está livre de todo e qualquer tipo de poluição, livre de degradação e assim por diante. Então, eu chamo muito a atenção das autoridades competentes para que possam manter esse ambiente livre, esse mundo de estar, para que se possa respirar um ar puro, um ar com 100% de oxigênio puro adivinho da floresta. Então, a importância dessa floresta viva, verde, como ela está, virgem como ela está, é extremamente importante, né? Então, eu chamo a atenção das autoridades competentes ligadas ao meio ambiente, reguladas à preservação do meio ambiente, que estão ligadas ao meio ambiente, essa floresta no decorrer das décadas e dos séculos e assim, sucessivamente. Tá bom, pessoal? Um beijão. Este amigo de sempre é o Sr. Lino Farias. Oi, muito bem. Tchau, pessoal.